Imagine um tempo em que o desconhecido e o bizarro se misturavam na busca pela cura, onde os tratamentos eram tão surpreendentes que parecem saídos de contos de ficção. Um período onde a medicina era uma mistura de ciência, misticismo e mitologia, deixando um rastro de práticas que hoje nos fazem questionar sua veracidade. Olá, viajantes da história. Hoje vamos explorar as práticas médicas da Grécia Antiga que parecem mentiras, mas são absolutamente verdadeiras. Será que vocês adivinham algumas dessas práticas bizarras? Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O uso de substâncias tóxicas Os médicos gregos frequentemente utilizavam substâncias que hoje sabemos ser extremamente tóxicas, como o chumbo e o mercúrio. Sem o conhecimento dos efeitos nocivos a longo prazo, essas substâncias eram usadas para tratar uma variedade de males. O mercúrio, por exemplo, era aplicado em feridas e doenças de pele, enquanto o chumbo era encontrado em várias pomadas e misturas medicinais. O filósofo e médico Dioscorides, em seu tratado de matéria médica, mencionava o uso de substâncias como o chumbo para tratar úlceras e o mercúrio para doenças venéreas. Ele acreditava que essas substâncias possuíam propriedades curativas únicas. Uma prática particularmente chocante envolvia o uso de soluções de chumbo para clarear a pele e tratar manchas, o que muitas vezes levava a envenenamentos graves. Um exemplo intrigante envolve o uso do mercúrio para tratar sífilis, uma prática que persistiu até a Idade Média. A aplicação tópica de mercúrio poderia aliviar temporariamente os sintomas, mas o uso prolongado levava a severos danos neurológicos e morte prematura. Cirurgias primitivas Apesar da falta de anestesia e ferramentas modernas, os gregos antigos realizavam cirurgias que hoje nos parecem tanto arrojadas quanto aterrorizantes. Utilizando instrumentos rudimentares, como bisturis de bronze, serras e pinças, os médicos gregos executavam procedimentos que incluíam desde amputações até a remoção de tumores e pedras na bexiga. Um exemplo impressionante é a descrição de Herófilo de Calcedônia, um dos primeiros anatomistas que realizou dissecações em cadáveres humanos e experimentos em prisioneiros vivos. Ele estudou o sistema nervoso e diferenciou os nervos motores dos sensoriais. Em seus procedimentos, a falta de anestesia significava que os pacientes suportavam dores excruciantes, frequentemente amarrados, para evitar movimentos bruscos que pudessem comprometer a operação. Herófilo também realizou trepanações, acreditando que aliviar a pressão no crânio poderia curar convulsões e problemas mentais. Outro relato espantoso é o de Galeno, que trabalhou como médico de gladiadores em Pérgamo. Ele desenvolveu técnicas cirúrgicas para tratar feridas profundas e fraturas complexas, muitas vezes em condições de urgência. Galeno observava as feridas abertas dos gladiadores para entender melhor a anatomia humana e aplicava métodos como a cauterização para estancar sangramentos. A prática de cirurgia, em tais condições extremas, demonstrava a ousadia e a brutalidade da medicina grega antiga. Terapias de choque Os gregos antigos também utilizavam terapias de choque para tratar certas doenças, acreditando que mudanças abruptas no ambiente do corpo poderiam expulsar os males. Banhos frios ou quentes eram comuns, assim como a aplicação de compressas de gelo ou fogo diretamente no corpo. Um exemplo marcante é a prática de banhos de choque térmico descrita por Hipócrates. Ele acreditava que alternar entre banhos quentes e frios poderia estimular o corpo e reequilibrar os humores. Pacientes com febre alta eram submersos em água fria para choquear o sistema e reduzir a temperatura corporal. Em casos de hipotermia, banhos quentes eram usados para aquecer rapidamente o corpo. Essa prática, embora arriscada, demonstrava a busca dos gregos por métodos eficazes, mesmo que extremos. Outra terapia envolvia o uso de torniquetes para tratar membros gangrenados. O torniquete, aplicado acima da área afetada, cortava a circulação sanguínea e após um período de tempo, o membro era mergulhado em água gelada. Esse choque térmico era acreditado para matar a infecção e salvar a vida do paciente. A combinação de dor intensa e a drástica mudança de temperatura reflete a tentativa dos médicos gregos de usar todos os meios disponíveis para salvar seus pacientes. As terapias de choque também incluíam a exposição dos pacientes a sons altos ou visões assustadoras para resetar a mente em casos de doenças mentais. O uso de cobras Nos templos dedicados a Asclépio, as cobras vivas eram parte dos rituais de cura. Acreditava-se que essas serpentes, sagradas ao Deus da medicina, possuíam poderes curativos. Pacientes dormiam nos templos na esperança de serem tocados pelas cobras, acreditando que esse contato traria a cura. O bastão com uma cobra enrolada, símbolo de Asclépio, ainda é usado como emblema da medicina moderna. Os rituais de cura no templo de Asclépio frequentemente incluíam a presença de cobras não venenosas, que se moviam livremente pelos corredores e entre os pacientes adormecidos. Estas serpentes, vistas como encarnações do Deus da cura, eram consideradas portadoras de poderes restauradores. Em uma noite típica, os pacientes dormiam no Zabaton enquanto os sacerdotes realizavam cânticos e rituais. A experiência de despertar ao lado de uma cobra sagrada era interpretada como um sinal direto de que Asclépio havia visitado o paciente e concedido a cura desejada. Um relato fascinante é o de um paciente chamado Aelius Aristides, um retórico que escreveu sobre suas curas milagrosas no templo de Asclépio. Em seus sonhos, Asclépio aparecia, instruindo-o sobre os tratamentos que deveria seguir. Aelius seguia essas instruções meticulosamente, atribuindo suas subsequentes recuperações ao poder divino das serpentes sagradas e do próprio Asclépio. Esse misto de misticismo e terapia reflete a profunda interconexão entre a fé religiosa e a prática médica na Grécia Antiga. Herbalismo O uso de plantas e ervas medicinais era uma prática fundamental na Grécia Antiga. Médicos e curandeiros utilizavam uma variedade de plantas para tratar diversas condições, confiando no conhecimento transmitido através de gerações e nos escritos de figuras como Teofrasto e Dioscórdides. Uma planta especialmente reverenciada era a mandrágora, conhecida por suas raízes bifurcadas que se assemelham à forma humana. A mandrágora era usada como anestésico e afrodisíaco, embora também fosse altamente tóxica. Em relatos antigos, como os de Teofrasto, há descrições vívidas de como as raízes eram arrancadas com a ajuda de cães, pois acreditava-se que os gritos da planta ao ser colhida poderiam matar uma pessoa. Esse mito, embora fantástico, demonstra a combinação de conhecimento botânico e superstição na medicina grega. Outro exemplo é o uso do alho, que Hipócrates prescrevia para tratar infecções e como um purificador do sangue. O alho era tão valorizado que até mesmo os atletas olímpicos o consumiam antes das competições para aumentar a resistência. Dioscórdides detalhou o uso de plantas medicinais em seu tratado de matéria médica, incluindo o uso de ópio para alívio da dor e do sono, mostrando um conhecimento avançado das propriedades sedativas desta planta. A camomila também era amplamente utilizada pelos gregos para tratar inflamações e problemas digestivos. Era frequentemente preparada como chá ou aplicada em compressas para reduzir febres. O uso de plantas medicinais reflete a profunda conexão dos gregos com a natureza e sua tentativa de entender e aproveitar os recursos naturais para a cura. Uso de fezes e urina em tratamentos Surpreendentemente, os gregos antigos utilizavam fezes e urina em diversos remédios. A urina era usada para limpar feridas devido às suas propriedades antissépticas, enquanto as fezes eram aplicadas em cataplasmas para tratar inflamações e outras condições. Estas práticas, embora estranhas para nós hoje, refletem a tentativa dos gregos de utilizar todos os recursos disponíveis para a cura, mesmo que sem um entendimento claro de higiene e bactérias. Hipócrates, em seus escritos, mencionava o uso de urina humana como um meio eficaz para limpar e desinfectar feridas. A urina, rica em amônia, era considerada um agente de limpeza natural. Soldados gregos em campanha, utilizavam essa prática no campo de batalha, onde os recursos eram escassos e as infecções representavam uma ameaça constante. Um relato fascinante envolve a aplicação de urina em feridas abertas para prevenir a infecção, uma prática que, apesar de controversa, demonstrava uma compreensão rudimentar dos princípios antissépticos. Outro exemplo intrigante é o uso de fezes de animais em cataplasmas. Dioscóridis, em seu tratado de matéria médica, descreve a aplicação de esterco de boi para tratar inflamações e inchaços. As fezes, misturadas com ervas medicinais e aplicadas em forma de pasta, eram consideradas eficazes para reduzir a dor e promover a cura. Embora a ideia de usar excrementos como remédio nos pareça repugnante hoje, esses métodos refletiam a engenhosidade e a disposição dos gregos antigos em experimentar soluções incomuns para problemas de saúde complexos. A história da medicina grega nos ensina que a busca pelo conhecimento e pela cura muitas vezes desafia a lógica e a compreensão contemporânea. Qual dessas práticas da medicina grega antiga você achou mais surpreendente? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Nenhum tribunal judiciário está completo sem uma estátua de Temes vendada à deusa da justiça da mitologia grega. Os gregos tiveram audiências no tribunal, mas também apedrejamentos, crucificações e punições severas para crimes menores. Olá, viajantes da história! Hoje vamos viajar em direção à Grécia Antiga e revelar como eram os castigos naquela época. Tá curioso pra saber? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! A lei draconiana A civilização grega começou logo após o colapso da Idade do Bronze, que marcou o fim dos Minoanos. Na verdade, embora Creta tenha se tornado parte da Grécia mais tarde, as duas civilizações não têm nada em comum, exceto que os Minoanos foram uma grande influência na religião grega. Mas é basicamente isso. Os primeiros 300 anos de civilização da Grécia Antiga são conhecidos como a Idade das Trevas da Grécia Antiga. De 1200 a.C. a 900 a.C., os gregos antigos não tinham leis ou punições oficiais e o princípio do talião dominou o judiciário. O princípio do talião em termos mais simples pode ser definido como olho por olho. Por exemplo, um homem culpado de cometer assassinato seria oferecido à família da vítima morta, que por sua vez teria o direito de matar o assassino. No entanto, como você já deve ter adivinhado, essa decisão criou um ciclo de rixas intermináveis por gerações entre duas famílias, assim como aquelas máfias se matando nos filmes por causa da discussão de quem disparou a primeira bala. Não foi até meados do século VII a.C., na Era Arcaica, que os gregos começaram a estabelecer leis oficiais. De acordo com Aristóteles, seis arcontes, ou magistrados que eram chamados de Tesmotai, foram nomeados em Atenas por volta de 683 a.C., para documentar talvez as primeiras leis. Ainda assim, de acordo com historiadores modernos, o crédito pela primeira constituição e sistema penal na Grécia vai para Draco. Não se sabe muito quem ele era ou de onde ele veio, mas o consenso é que ele era uma nobreza grega de Ática. Mas mesmo que o código de Draco não tenha sido a primeira edição da lei ateniense escrita, ainda assim, foi provavelmente o primeiro código escrito abrangente na história da Grécia. Alguns podem dizer que abrangente é um exagero, dado o quão linear esse código penal era sob a constituição de Draco. Instituídas durante a 39ª Olimpíada, as leis de Draco eram tão simples quanto poderiam ser. Roubo mesquinho? Decapitado. Matou alguém a sangue frio? Decapitado. Morando sem teto? Isso mesmo. Disse que o próprio Draco, quando questionado porque fixou a punição de morte para a maioria das ofensas, respondeu que considerava esses crimes menores merecedores e não tinha punição maior para os mais importantes. Justiça Espartana Agora, se você está se perguntando que tipo de leis o resto da Grécia tinha durante esse tempo, aqui estão dois detalhes importantes. Primeiro, como escrever não estava tão na moda como agora, não há muitas informações disponíveis sobre o resto das cidades-estado gregas. Os espartanos, na verdade, detestavam escolher um cinzel ou uma pena em vez de uma espada. Em segundo lugar, nunca houve um sistema de instituições reconhecido como uma ordem legal em outras cidades. Elas, mais ou menos, seguiam o modelo de Atenas do sistema penal como Esparta no extremo oposto. Para os espartanos, a honra e a integridade importavam muito e eles tratavam as mulheres como se deveria, com igualdade. Essa ideologia se refletia em sua lei e sistema de punição também e os diferenciava do resto da Grécia. Os espartanos lançariam seus graves criminosos para morrer em um poço seco, enquanto os crimes menores eram punidos com chicotadas, exílio e apreensão de propriedades. O sistema era todo a favor da população. Em um sentido amplo, as leis de Solon serviriam como diretrizes para os juízes em vez de regulamentos embutidos em código. Essas diretrizes continham detalhes passo a passo de como a lei deveria ser aplicada. As leis processuais até incluíam detalhes minuciosos, como quantas testemunhas deviam ser chamadas em cada caso particular e quem poderia servir como testemunha e assim por diante. Na Grécia Antiga, o sistema judiciário era basicamente um serviço social e dirigido por não profissionais. Os funcionários do tribunal raramente eram pagos e a maioria das reclamações eram julgadas no mesmo dia, casos particulares ainda mais rapidamente. Não havia juízes oficiais nem advogados. Um caso normal consistia em dois litigantes, um de cada lado, que respectivamente argumentaram na acusação e na defesa. O caso era decidido por um grupo de jurados que agia quase da mesma forma que os júris modernos da civilização ocidental. Era sua responsabilidade discernir se a pessoa era culpada ou inocente, após o que o outro voto do júri decidiria a punição. No entanto, como as supremas cortes de hoje, os gregos tinham arcontes e epetai, que eram os magistrados e tinham a palavra final nos processos judiciais. Por volta de 413, 402 a.C., eles foram substituídos por Dicastai, que eram jurados eleitos democraticamente. Dinheiro acima de tudo Os gregos acreditavam que, durante a idade clássica, que a punição era a raiva de uma pessoa e, portanto, ela deveria pagar o preço por expressá-la aos outros. Culpado seria forçado a pagar as vítimas e, às vezes, a cidade de Atenas, também por seus erros. De certa forma, o dinheiro substituía o princípio do talião. A prisão era usada apenas para aqueles que não podiam pagar a multa. Punições mais severas, como exílio e pena capital, podem ser usadas para crimes que afetam a sociedade como um todo. Além do homicídio, isso também incluía desrespeito ao Estado ou à religião oficial. Apesar de ser uma democracia, os gregos não gostavam muito de pensar livremente e consideravam isso um insulto perigoso. É por isso que tantos filósofos, que mais tarde formaram o orgulho da Grécia, tiveram que passar por processo penal e punição. Sócrates, condenado à morte por envenenamento, era o mais famoso deles. Falando de Sócrates, o filósofo deveria ter sido crucificado. Você sabia disso? Naquela época, a crucificação não era tão sangrenta e gráfica como você pode ter visto nas figuras e filmes de Jesus. Na Grécia da Idade Clássica, o condenado era preso a uma tábua com coleiras de ferro em volta dos pulsos, tornozelos e pescoço. E a coleira em volta do pescoço era apertada para estrangular o transgressor. Sócrates provavelmente também teria sofrido tal destino se não tivesse amigos ricos. Durante o final do século V, os atenienses parecem estar dispostos a permitir que criminosos condenados à morte usassem cicuta para cometer suicídio antes de sua execução, desde que pudessem pagar pela dose que custava doze drachmas. No entanto, o exílio era a punição mais preferida e popular entre os atenienses. Esperava-se que até mesmo os prisioneiros no corredor da morte escapassem da prisão e não voltassem a Atenas por um longo período. A vida no exílio não foi tão fácil quanto você pode estar pensando. Ganhar dinheiro como estrangeiro em terras estrangeiras não era tão viável naquela época. Justiça para todos, menos para mulheres, estrangeiros e escravos. Quando Solon foi nomeado legislador depois de Draco por volta de 594 a.C., ele redigiu muitas novas leis, encerrando muitas das regras draconianas, exceto a lei de homicídios. Antes de se tornar um arcodonte, Solon foi a razão por trás da vitória de Atenas sobre Megara para a reivindicação da ilha de Salamina. Mas sem ele, Atenas talvez nunca teria se tornado uma democracia de renome mundial, já que suas reformas lançaram as bases para ajudar Atenas a se tornar uma cidade-estado mais justa, menos para mulheres escravos. Durante a época de Solon, muitas cidades-estados gregas viram o surgimento de tiranos como Draco que seguiam a mesma ideologia de morte para todos os criminosos e oponentes. Com Solon, no entanto, as leis tinham penalidades específicas para crimes específicos. A maioria dos crimes era punido com penalidades monetárias. Por exemplo, a multa por agressão sexual, que seria de quase 4.700 dólares nos tempos modernos. Parece uma forma horrível de lidar com um assunto tão delicado, mas este era o lugar onde as mulheres eram consideradas subhumanas. A pena pelo roubo dependia da quantia roubada e o culpado teria que pagar o dobro. Assassinos e sequestradores eram jogados em um poço de pontas afiadas, mas quando se tratava de mulheres, estrangeiros e escravos, igualmente, era um conceito estranho. Mulheres e escravos não tinham permissão para se representar em tribunal e tinham que ter seu tutor ou proprietário em seu lugar, respectivamente. Chicotadas eram punições bastante comuns para escravos. As mulheres eram propensas a apedrejamento ou a serem colocadas no estoque ao serem consideradas culpadas, mas nada chegou perto de rafanidose. Uma raridade entre as outras punições mais humanas para os homens gregos, a rafanidose era uma punição reservada para casos extremos. É mencionado por Aristófanes como uma punição por adultério na Atenas Clássica, no 5º e 4º século antes de Cristo. Rafanidose foi supostamente condenada por outros crimes relacionados ao sexo, talvez como adultério e sodomia. Rafanidose era o ato de inserir publicamente a raiz de um rabanete lá. Isso mesmo, lá, reto. Era basicamente uma sentença de morte humilhante. O rabanete tinha espinhos presos a eles, fazendo com que o culpado morresse de hemorragia interna. No entanto, se essa punição extrema já foi usada ou foi uma ideia de um escritor bastante criativo da época, ainda está em debate entre os historiadores. Na Grécia Antiga, os homens ocupavam as mais altas posições na sociedade lutavam nas guerras e governavam. Mas todos esses homens, desde o mais humilde camponês até o rei, buscavam o conselho de uma única pessoa e essa pessoa era uma mulher. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer mais sobre o Oráculo de Delfos. Preparem suas mochilas! Então já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! A origem A cidade de Delfos tinha uma longa tradição em ser considerada o centro do mundo. O próprio Zeus a chamou de umbigo de Gaia. Segundo o mito, uma enorme serpente chamada Píton guardava o local antes de ser morta pela ainda criança Apolo. Quando as flechas de Apolo perfuraram a serpente, seu corpo caiu em uma fenda e fazendo surgir grandes vapores enquanto sua carcaça apodrecia. Todos aqueles que ficaram sobre a fenda entraram em transe repentino e em alguns violento. Essa fenda realmente existia no lugar. E acredita-se que quem entrasse nesse transe, Apolo iria possuir a pessoa e encher ela com a presença divina. Essas histórias atraiam os adoradores de Apolo durante a era micênica, lentamente transformando o santuário primitivo em um altar para em seguida, no século 7 antes de Cristo, se tornar um templo. Esse templo abrigaria apenas uma pessoa, escolhida para servir de ponte entre os dois planos. Baseado no nome da lendária serpente, a vidente escolhida foi chamada de Pitya, o oráculo. A escolha do oráculo A comunicação com um deus não era qualquer questão e não se podia confiar em qualquer um para exercer essa importantíssima posição. Em uma escolha democrática, foi decidido que uma jovem virgem seria o veículo mais apropriado para o papel. Entretanto, havia uma desvantagem. Jovens virgens e bonitas eram facilmente alvo de abusadores. Então foi decidido que mulheres de pelo menos 50 anos exerceriam a função. Com uma lembrança do que era antes, continuaram vestindo as mesmas vestes virginais. Elas geralmente eram escolhidas entre as sacerdotisas do templo de Delfos, mas também podia ser qualquer nativa que detinha o respeito da população. Mulheres educadas e nobres eram priorizadas, mas até mesmo as camponesas podiam ocupar o cargo. A Pitya, que antes era casada, depois de escolhida era obrigada a renunciar a toda responsabilidade familiar e até mesmo a sua identidade individual. Ser um oráculo era assumir um papel antigo e de importância vital que transcendia o eu entrando no mito. A Pitya era tão importante para a civilização grega que era essencial que ela fosse quase como uma tábua em branco. baseado nisso, filhos, marido e qualquer ligação com a vida anterior tinha que ser cortada em favor de Apolo. A ascensão das Pityas A razão para a crescente importância que as Pityas foram tomando era simples, ela dava as respostas. Para uma civilização cheia de ambição e religiosidade, esse vínculo visual e vocal com os deuses era tratado com o máximo respeito. Durante os nove meses mais quentes de cada ano, no sétimo dia de cada mês, Pitya aceitava perguntas de todos os membros da sociedade grega. Isso correspondia com a crença de que Apolo, o deus do sol, abandonava o templo durante o inverno. Depois de ser purificada através do jejum, bebendo água benta e tomando banho na sagrada fonte de Castália, Pitya assumiria sua posição sobre um assento de três pés, segurando um colar de louros em uma mão e um prato de água da nascente na outra. Posicionada acima da fissura, os vapores a inundariam, fazendo com que ela entrasse no reino divino. Os vapores eram reais? A origem exata desses vapores mágicos permanece um mistério. Escavações do século XIX nas ruínas do templo não descobriram o tipo de caverna ou buraco no solo que os arqueólogos esperavam encontrar. Durante grande parte do século XX, os estudiosos pensavam que a falha geográfica só fazia parte do mito, até que nos anos 80 uma nova equipe de cientistas decidiu investigar as ruínas por conta própria. As rochas que descobriram sob o templo eram calcário betuminoso e oleoso que foram fendidas em duas falhas que cruzavam o templo. Os cientistas sugeriram que movimentos tectônicos antigos causavam atrito ao longo das falhas e, combinados com a água da nascente, metano e etileno subiam através das falhas até o centro do templo. O espaço pequeno e a ventilação reduzida amplificavam os efeitos que os oráculos sentiam. Outros sugeriram que os transes dos oráculos poderiam ter sido provocados pelo veneno da cobra, mais especificamente das bungaros, conhecidas por terem venenos alucinógenos. Também em uma das teorias mais populares, sugere-se que o estado de transe dos oráculos era simplesmente fingimento. Por conta do poder que suas profecias poderiam deter, argumentou-se que os sacerdotes ou as píteas manipulavam esse poder como bem entendiam. Em busca de um conselho As pessoas que pediam consulta com o oráculo recebiam o nome de consultores e se aglomeravam para ter um tempo com a pítea. Muitos daqueles que desejavam fazer uma pergunta ao oráculo viajavam por dias ou mesmo semanas para chegar até Delfos. Uma vez que chegavam, eram submetidos a uma intensa interrogação dos sacerdotes que determinavam os casos genuínos e os instruíam sobre a forma correta de fazer suas perguntas. Aqueles que eram aprovados tinham então que passar por uma variedade de rituais tradicionais, tais como levar grinaldas de louro para o templo. Era também sugerido aos consultores que fizessem uma doação monetária, assim como sacrificar um animal. Com o animal sacrificado, suas entranhas eram estudadas pelo oráculo. Então, o consultor tinha permissão para se aproximar de pítea e fazer sua pergunta. Em alguns relatos, ela dava as respostas, mas em outros, ela proferia palavras incompreensíveis que os sacerdotes traduziam em versos. Depois que o consultor recebesse sua resposta, ele voltava para sua casa para agir conforme o conselho dado. Profecia ambígua. O problema é que suas respostas, não importa se para agricultores desesperados para saber o resultado da colheita ou se para imperadores querendo saber se deveriam ou não fazer guerra contra seus inimigos, nem sempre eram claras. As respostas ou as traduções feitas pelos sacerdotes muitas vezes pareciam serem formuladas para que, não importa o resultado, o oráculo estivesse sempre certo. Era essencial que o consultor considerasse cuidadosamente as palavras de Pitya ou então arriscaria ter uma má colheita ou mesmo a derrota de todo um exército. Quando Creso, rei da Lídia, perguntou ao oráculo se ele deveria atacar a Pérsia, a resposta foi que, se ele atravessasse o rio, um grande império seria destruído. Ele viu isso como um bom presságio e foi em frente com seus planos de invasão, mas o que ele não esperava era a ambiguidade da previsão da Pitya. O grande império que acabou sendo destruído foi o do próprio Creso. Desta forma, o oráculo, assim como os deuses, era infalível e sua reputação divina só crescia. Questionar o oráculo era quase como questionar os deuses, impensável. Chegou ao ponto de nenhuma decisão importante ser tomada antes de consultar o oráculo. A importância de Delfos na Grécia e fora dela. Não foi apenas o povo grego, mas também dignitários, líderes e reis estrangeiros que viajavam até Delfos para uma oportunidade de sanar suas dúvidas com o oráculo. E aqueles que podiam pagar pagavam grandes somas de dinheiro para cortar a fila. Essas doações ajudaram a ampliar o templo tanto em tamanho quanto proeminência. Delfos parecia estar cumprindo sua própria profecia de ser o umbigo do mundo, atraindo visitantes para os Jogos Píticos, precursor dos Jogos Olímpicos. Sobre a influência das declarações do oráculo, Delfos se tornou uma cidade-estado poderosa e próspera. O oráculo estava sentado não apenas no centro da cidade de Delfos, mas do grande império grego. E assim, por quase mil anos, a posição de talvez maior influência política e social do mundo antigo foi ocupada por uma mulher. E você, já tinha ouvido falar sobre o poder dessas Pityas? O que você achou? Deixe o seu comentário! E não saia desse vídeo sem deixar seu super like que ajuda muito o canal! Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!